Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, era expectável e ficou confirmado com o debate desta tarde que o CHEG apresenta uma moção de censura, em primeiro lugar para fazer prova de vida, em segundo lugar para condicionar o PPD-PSD. Sim, Srs. Deputados, prova de vida porque isto do populismo eleitoralista tem que ser alimentado a golpes de polémica, de radicalização e de desconstrução do discurso político. Sim, desafiar a nova liderança do PSD para a mesma irresponsabilidade de pendor populista numa tentativa de condicionar o processo de moderação que a nova liderança do PSD diz querer para a sua política. O que o CHEG quer e quis durante esta tarde foi desafiar o PSD para uma radicalização, mesmo que isso represente, como também ficou evidente ao longo de toda a tarde, o abuso, a degradação do funcionamento das instituições democráticas e a degradação do debate político. O que o CHEG quis com esta moção de censura foi acertar contas com o passado o seu próprio líder que, tendo saído do PSD, tudo fará para lhe ganhar vantagem e para tentar condicionar. O PSD teve aqui e tem ainda uma oportunidade para dizer aos portugueses que é uma força moderada e que não compactua com as derivas populistas, extremistas e radicais do CHEG. E depois das intervenções que o PSD aqui proferiu hoje, será um ato de masoquismo abster-se nesta moção de censura, que é uma moção de censura à sua própria bancada. E repito-se, senhoras e senhores deputados, esta iniciativa parlamentar não é, nem nunca foi, uma moção de censura ao Governo. Perante o desafio à nova liderança, o que quer fazer o PSD? Competir no radicalismo ou defender a moderação que anunciou no Congresso? Fazer como nos Açores ou aliar-se a esta extrema direita populista, xenófoba e ultraliberal? O que quer mesmo fazer o PSD? Esta tarde ficámos mais uma vez na dúvida. Ao mesmo tempo que o PSD clama contra o rolo compressor da maioria, o seu novo líder reage com ironia e até com desdém ao convite do Primeiro-Ministro para o diálogo em busca de soluções para temas estruturantes para o país. Ao mesmo tempo que critica o PS e o Governo por aquilo a que chama de falta de ímpeto reformista, o novo líder do PSD recusa qualquer passo para encontrar respostas amplas e abrangentes. Ao mesmo tempo que diz querer reconciliar o PSD com os pensionistas e baixar os impostos, recupera uma boa parte dos protagonistas que no passado recente concretizaram cortes nas pensões, um enorme aumento de impostos e o empobrecimento da sociedade portuguesa. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos concordamos com o novo líder do PSD quando afirmou no encerramento do seu Congresso que o mundo mudou e mudou mesmo com a guerra da Ucrânia. Todos o sabemos, sabemos das consequências nefastas desta guerra que se vieram somar e sobrepor às da pandemia. E todos sabemos também que temos a obrigação de olhar com responsabilidade para as consequências geopolíticas e económicas e sociais deste contexto, por mais que a oposição teme em ignorar. E ao invés de aproveitarem esta tarde para apresentarem soluções para os portugueses que devem estar atónitos a olhar para o debate desta tarde, onde as bancadas à direita limitaram-se ao bota abaixo e a não apresentar uma única proposta para o país para resolver os seus problemas. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vivemos um tempo em que também lidamos com o maior fluxo de deslocados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Os valores do Estado de Direito Democrático têm que ser permanentemente reafirmados e constantemente defendidos. É por isso que nas democracias não há espaço, nenhum espaço, para qualquer transigência das forças democráticas com as forças populistas e xenófobas. E não acredito que as forças políticas estruturantes da nossa democracia, como o PSD, possam sequer admitir, apoiar um partido que defende, e cito, abolir as autorizações de residência para a chamada proteção humanitária. É isto como exemplo que está inscrito num programa eleitoral do Chega. É mais do que razão para reafirmar aqui a velha máxima republicana contra os populistas e xenófobos. Conosco não passarão. Sr. Deputado André Ventura, Srs. Deputados do Chega, para o exercício responsável da atividade democrática parlamentar, os factos suplantam sempre as insinuações e as mentiras. Eu repito, suplantam sempre as insinuações e as mentiras. E só assim será possível fazer um debate sério e honesto. Afirma o Chega nesta prova de vida travestida de moção de censura, que cito, sendo verdade que o PSD obteve cerca de 40% dos votos, também é verdade que mais de 50% dos portugueses se abstiveram. Concluindo então o Chega, que o Partido Socialista representa a maioria dos eleitores, mas não a maioria dos portugueses. Não faremos idêntico exercício sobre quanto valem os votos do Chega. E por essa ordem de ideias e não usando da sua demagogia, os 339.510 votos do Chega não representam a opinião dos mais de 5,5 milhões de cidadãos que votaram. Aconselho, portanto, que fale apenas em nome do seu partido e não em nome de outras forças partidárias que, como sabemos, não o acompanham nesta encenação que banaliza a importância da moção de censura. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo e os portugueses não escolheram esta conjuntura, mas no contexto adverso em que vivemos não foi nem nunca será desculpa para a inação, a hesitação ou a desistência. A escalada dos preços que nos atinge obrigaram-nos a encontrar resposta. O país está hoje melhor e mais bem preparado para enfrentar a conjuntura que temos. Este está o país e estão os portugueses. A trajetória das contas certas deu-nos a margem que utilizámos na pandemia para preservar a nossa capacidade produtiva. O nosso sistema de proteção social restabeleceu a confiança com os pensionistas e procura assegurar a proteção àqueles que mais precisam. E tudo isto exigiu escolhas e é o resultado dessas escolhas que permitiu caminhar consistentemente neste nosso trabalho, reforçando o Serviço Nacional de Saúde e dando resposta a todos os portugueses. Sabemos das enormes dificuldades que as famílias e as empresas enfrentam por causa do aumento dos custos de energia. E, por isso, não hesitámos nem hesitaremos na resposta necessária para reduzir os impactos destes aumentos. Estamos determinados na utilização de boa parte das verbas do PRR para apoiar empresas e famílias numa transição que tem de ser feita de forma socialmente justa. Temos um Governo com o apoio de uma maioria parlamentar sólida. E o Governo sai deste Parlamento, reforçado, conscientes dos desafios com que lidamos numa conjuntura de ainda alguma imprevisibilidade. Mas são estes desafios que nos impelem à transformação do país. Trabalhamos, como sempre, com total cooperação, lealdade institucional com todos os órgãos de soberania. Somos um Governo e um projeto com uma equipa, uma equipa consistente, coesa na sua diversidade, solidária na sua pluralidade, entusiasmada e determinada. Um Governo que tem uma liderança forte, reconhecida e com a credibilidade interna e externa que afirma e prestigia Portugal. Estamos, por isso, com a determinação de sempre para fazer o melhor de que somos capazes para Portugal, para os portugueses, para todos os que vivem no nosso país. Senhoras e senhores deputados, como já aqui foi dito, há um Governo que pode cair hoje, não será, seguramente, o Governo de Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.